Jornalista, apresentador de televisão, muitas coisas boas acontecem em nossa vida E hoje eu posso testificar a vocês que é um momento especial para esse apresentador Estou aqui mostrando em primeira mão a vocês a Xuxinha E ao lado de ninguém menos do que a própria Xuxa Xuxa, que prazer, que alegria estar com você, hein? Muito obrigada É, e nesse momento que você lança os seus produtos, mostra o mercado mais uma vez A cara do seu trabalho, que é uma cara ingênua, feliz, alegre Eu gostaria que você nos contasse sobre estes novos membros da família Irmãos da Sasha? Não sei se são irmãos da Sasha, mas fazem parte da família, sim Mas vamos dizer assim, porque a Xuxinha já existe há dois anos O projeto, né? De vários projetos pra gente lançar Mas agora a gente resolveu reunir todas as pessoas que vão lançar os produtos com o nome Xuxinha Que vão chegar aos 65 produtos Pra gente fazer essa, tipo assim, essa união, sabe? Pra poder dar o parabéns por terem escolhido e desejar boa sorte pra esse projeto Porque antes deu em gravidade, a gente tinha pensado na possibilidade de fazer um... Um... os produtos que tem um nome, não só Xuxa, né? E sim, como seria uma criança que se veste, ou que gosta, ou que era fã da Xuxa Como ela se vestiria? E que as mães mesmo chegam assim pra mim e falam assim Olha só, minha filha, o apelido dela é Xuxinha, porque ela usa os seus chuquinhas e tal Então tudo isso foi surgindo na vontade, na experiência mesmo do trabalho com as crianças O que elas gostariam de ver, o que elas gostariam de ter na mão Essa boneca aqui, ela é fofinha pra ela poder dormir Mas vão ter outras que não são fofinhas A bicicleta, o carrinho, a fralda, os produtos de banho Enfim, tudo pra criança poder, o que ela precisa, o que ela gostaria de ter com um nome E o anjinho? Isso é uma coisa minha, que eu sempre falo que os baixinhos são anjinhos Eu sempre digo que eles não pensam maldade, eles acordam, querem fazer xixi, cocô Brincar, sorrir, vão dormir Então o que é isso? É vida de anjo, não deseja mal pra ninguém Então como a gente pensou assim, a Xuxinha é uma criança que imita a Xuxa Que imitaria a mim com os chuquinhas e tudo Você é uma criança que cresceu assistindo a Xuxa na televisão? É, então a gente pensou dessa maneira Vamos então fazer o seguinte, é um anjinho que não pensa e não deseja mal pra ninguém Vai ser sapeca, vai ser muito alegre E também pra dar sorte pras pessoas Eu não sei se você se lembra, há muito tempo atrás existiam essas coisas de talismã Que a gente comprava uma coisa E pra dizer, vai me dar sorte E todo mundo diz que tudo que eu toco vira ouro, né? Dá muita sorte Então a ideia foi o seguinte Passar um pouco da minha sorte pras crianças Passar um... Devolver um pouco o carinho que elas têm por mim, entendeu? Esse projeto é feito de coração Então eu acho que é de coração pra coração É... E um anjinho estaria representando isso É tipo uma benção, entendeu? Eu não sei se dá pra você entender É uma coisa assim Que eu tentei... Que nós tentamos Porque isso não é um projeto meu É da família toda que trabalha nas Xuxa Produções Pra tentar eternizar Pra quando eu ficar daqui a alguns anos Quando eu tiver com os meus 40, 50 anos Poder olhar e falar Puxa, a Xuxinha ainda continua aí Porque ela não vai morrer Ela não vai envelhecer Toda criança tem uma Xuxinha dentro Todo mundo quer se vestir com a roupa parecida Quer botar as botas Quer botar os chuquinhas Todo mundo quer ser ou foi uma Xuxinha Quando foi minha baixinha Se foi minha baixinha Ela vai se ver assim Com certeza Agora é pena que o tempo é tão curto Eu gostaria de saber mais sobre a expressão desses olhos A expressão desses olhos Que mostra tanta coisa pra gente Sabe? Aquele Peter Pan Aquela coisa perdida Aquela coisa que se acha Tu sabe que é a primeira vez Que me convidaram pra fazer programa infantil Eu perguntei Eu tava lançando a Playboy Eu tinha 18 anos E o Maurício Scherma Que tava numa entrevista Disse assim Você não quer trabalhar pra criança? Eu falei Mas por que você tá me convidando pra criança? Pra trabalhar pra criança? Se eu tô sendo lançada Com um símbolo sexual agora Aí ele disse Você tem alguma coisa de Peter Pan? Você tem Aí eu falei Você acha? Ele falou É Dá pra ver aquelas crianças voando na noite Aquela alegria infantil Aquele Neverland Dá pra ver, viu? Xuxa, que prazer Obrigada Fico muito feliz Porque eu acho que Eu não gostei muito de crescer, não É verdade Eu me orgulho ainda De meu cabelo fininho De ter essa voz fininha Que a princípio Isso tudo era um problema pra mim Eu dizia que Sabe? Que não era legal Mas eu agora trabalhando pra criança Eu tenho isso de criança Então eu fico É um privilégio Eu tenho um orgulho De não ter matado a minha criança Sabe? Eu vejo quando as pessoas Às vezes olham pro meu olho E dizem assim Você tem uma coisa no olhar Legal Eu acho que esse legal Essa coisa diferente Vem das crianças Muito obrigado, Xuxa Valeu mesmo Que maneira boa De encerrarmos nosso programa de hoje Ao lado da Xuxa Essa pessoa tão querida Tão especial Para todo o Brasil Olha, tchau pra vocês Até a próxima semana Fiquem sempre com Deus E até o nosso próximo encontro Peraí Ah, ganhei Ganhei a noite, gente Ganhei o dia Bem Tchau Obrigado.